Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom gente, esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho para poder orientar vocês de sempre estar olhando o quintal, se tem algum pote com água, se tem alguma coisa com água e está tirando. Gente, minha mãe estava aqui limpando o quintal, ela viu que é uma vasilha, vou mostrar para vocês, essa vasilha aqui, ela sempre coloca uma água para o cachorro, aí minha mãe troca todos os dias, ela está trocando essa água aí e ela hoje se deparou com larvas, com larvas de mosquito da dengue, gente, olha o perigo, olha o perigo, vou gravar melhor para vocês estarem vendo a larva na vasilha, gente, está tendo esse surto aí, né, de dengue, então todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, gente, vamos cuidar aí do quintal, tirar tudo que possa acumular água, limpar todos os cantos, porque aqui em casa, minha mãe sempre está olhando, aqui ó, já bateu aqui em casa umas três vezes o pessoal da dengue, né, para poder estar colocando remédio, minha mãe sempre está limpando, sempre está virando pote, sempre está olhando, observando tudo, meu pai limpou o quintal, capinou aí o quintal todinho para não deixar nada para dar mosquito e apareceu, se deu isso tudo na água do cachorro, imagine, imagine se não limpar, se limpando já deu isso tudo, imagina se não limpasse, vou mostrar para vocês, gente, olha, é uma alerta, né, para a gente estar sempre aí cuidando, porque esse surto aí, esse surto aí, só Jesus na cauda, vou mostrar para vocês, gente, não é brincadeira, isso daí é larva, larva de mosquito da dengue, eu fui pesquisar para ver e vi, é isso daí mesmo, é uma larva, olha aí, ó, minha mãe sempre está lavando essa panela aqui e colocando água para o cachorro, todo dia minha mãe troca isso daí e apareceu isso daí, ela sempre coloca pelo quintal aí mais de uma dessa daqui, né, porque o cachorro ele anda pelo quintal e vai bebendo água e ela se deparou com isso daí, e é isso, gente, é só isso daí mesmo que eu queria mostrar, aqui ela sempre está limpando, ó, meu pai ele capinou para lá, deixou tudo limpinho para poder não ter esse problema aí com larva nem nada, ai, e é isso, gente, e é isso, vamos limpar o quintal para não ser picado para esses bichos malditos, gente, se inscreve no canal, deixa o like, até o próximo vídeo, fui!